Eu tenho certeza que você já se deparou com esse tipo de comentário. Pessoas colocando seus códigos do Kawai, pessoas colocando seu código do TikTok para talvez você usá-los. Isto é uma estratégia que está rentabilizando o bolso dessas pessoas. Vocês precisam entender que existe uma demanda imensa ao redor do mundo. Eu nem estou falando a nível Brasil. Pessoas procurando oportunidades desesperadas para ganhar a casa dos centavos. E o que eu vou apresentar aqui para você hoje é exatamente isso. O poder da duplicação. Vou oferecer ferramentas fáceis, aonde as pessoas estão assim, me enviem oportunidades de ganhar dinheiro. Não adianta ficar preso somente aplicativos para você conseguir juntar R$50 só daqui a uma semana. Eu sou um adepto dos aplicativos. Eu não estou falando que é ruim. Mas eu quero que vocês tenham o prazer de ganhar a quantidade de grana que eu estou ganhando dentro do conforto da minha casa com o poder da duplicação. Esta técnica é um tiro de sniper. Nós iremos encontrar as pessoas ao redor do mundo que estão sedentas para ganhar a casa dos centavos. E como você sabe, eu tenho certeza que você já ficou procurando ali R$0,10, R$0,20 para implementar ou na sua condução ou para você comprar o seu café da manhã. Imagine isto em uma escala global. Isto você vai poder fazer de um simples celular. Eu vou entregar as principais ferramentas. Nós iremos construir uma estrutura profissional. Sabe por que? A internet, ela está ficando intoxicada da mesmice. Para que você conquiste as pessoas, você precisa ter uma postura profissional. Você precisa se apresentar com autoridade. E se você realmente quer ganhar dinheiro na internet, não por semana, não por mês, mas a cada minuto, eu aconselho você a ficar até o final do vídeo. Nós teremos uma aula de duplicação para encontrar as pessoas ao redor do mundo. Bora para a tela do meu computador. A primeira lição. Nós precisamos entender o que os nossos concorrentes já estão fazendo, para que você não seja igual. A internet, ela está ficando intoxicada da mesmice. E ser igual neste mercado digital, não vende e você não consegue conquistar a confiança das pessoas. Eu selecionei dois canais aleatórios com o mesmo tipo de proposta, apresentando aplicativos. Vou oferecer esta ferramenta de trabalho, nós iremos trabalhar com o Pinterest, nós iremos trabalhar com a plataforma AppTools. Vou levar vocês aos principais fóruns internacionais, aonde as pessoas estão sedentas para ganhar dinheiro com os aplicativos. Então, fique até o final deste vídeo. Se você verificar os comentários, que eu tenho certeza que você coloca, o próprio criador de conteúdo, ele já nos enche de gatilhos mentais. É a primeira coisa que você tem que reparar. Os gatilhos mentais, as descrições e os títulos. É isto que nos impulsiona para clicar ou até copiar o código. Não é verdade? O tipo de estrutura ao qual as pessoas querem nos impressionar, é uma estrutura totalmente parecida. É tudo igual. Imagine-se você chegando nos comentários com uma nova proposta. Você pode ter certeza que essas pessoas, mesmo com este tipo de estrutura, elas conseguem conquistar as pessoas. Existem os dois lados da moeda, existe aquelas pessoas que já estão acostumadas com este tipo de possibilidade e tem pessoa que está chegando agora na internet. Você precisa colocar na mente das pessoas que a estrutura que você está apresentando, ela é totalmente viável para ela. Como que você vai poder se apresentar para as pessoas? Gente, isto aqui não convence mais ninguém. Gente, se eu deixasse o link com uma descrição chamativa, já era. A pessoa que está lendo este comentário, ela vai clicar no meu link e ela vai cair nessa estrutura. Aqui você fisga as pessoas. Para que você convença as pessoas, você precisa criar argumentos construtivos que vão direto para o subconsciente das pessoas. Eu acredito que você já comprou alguma coisa por impulso na internet. Não foi por impulso. Foi por estratégias, gatilhos mentais. É por isso que eu faço dinheiro todo santo dia na internet. Saiam da mesmice. Se você ficar onde você está hoje, você vai continuar sendo o mesmo. Então, se você quer receber esta estrutura, você vai ter que comentar. Rodrigo, eu me envia os gatilhos mentais para eu chamar a atenção das pessoas. Abra o Pinterest. O Pinterest vai servir como porta da entrada. Nós iremos trabalhar com imagens e nós iremos trabalhar com gatilhos mentais. Esta união vai fazer com que pingue 10 centavos hoje, 10 dólares amanhã, 150 dólares na semana que vem. É um processo. Você não vai fazer isso apenas uma única vez e vai pensar que o universo vai conspirar ao seu favor e você vai começar a ganhar dinheiro. Você precisa fazer uma constante, um trabalho minucioso. Todo santo dia, quanto mais autoridade você tiver dentro do YouTube, dentro do Facebook e dentro dos fóruns que nós já já iremos ver, meu amigo, tu vai virar o jogo. Quando você criar a sua estrutura, este link aqui vai ser a porta de entrada para você convencer as pessoas no YouTube, no Facebook e nos principais fóruns internacionais. Crie uma conta no Pinterest. Vamos supor que você já tem a sua conta no Pinterest. Agora vem a segunda parte. Nós iremos procurar imagens relacionadas a ganhar dinheiro. Tudo que remete a ganhar dinheiro para chamar a atenção das pessoas. Se você vir aqui no próprio Pinterest e digitar ganhar dinheiro em casa ou online, você vai ser bombardeados com gatilhos mentais, imagens, descrição, títulos. Vai ser exatamente isso que você vai aprender. Você vai clicar em cima da sua foto. Você vai clicar no sinalzinho de mais. E você vai clicar em criar pin. Vamos para o pai dos burros no Google procurar imagens relacionadas a dinheiro. Beleza, já está lá no meu diretório. Agora nós iremos editar a imagem. Vou levar as notas para cá. Vai remover o fundo da imagem. Eu vou clicar aqui em novo e vou clicar aqui em web pequeno. Vou levar esta imagem para cá e vou clicar no criar novo. Vou clicar aqui no editar e vou clicar no traçado. Olha que insano. E aqui você pode estar alterando as cores. Está vendo aqui? Agora eu venho aqui no arquivo e dou um salvar. O Canva é algo extraordinário. Eu vou colocar aqui pin do Pinterest e vou arrastar a imagem que foi editada. Dá uma olhada como vai ficar isso aqui. Vou aumentar aqui. E agora você pode trabalhar com fundo. Eu vou colocar este fundo degradê aqui. E aqui você pode usar a sua criatividade. R$15 no cadastro. Em poucos minutos eu estou construindo uma estrutura para impressionar. É só um exemplo. Vou clicar aqui no baixar. Olha que estrutura fantástica. O título vai ser o título dos gatilhos mentais. Vamos supor que eu encontrasse este título para colocar aqui no Pinterest. E a descrição está dentro do meu blog que é no gatilho mental. Você vai lá e estuda. Tem quase 300. Beleza? E aqui você vai colocar o link do seu aplicativo. Por exemplo, este descritivo aqui. Eu vou traduzir para que você entenda. Eu poderia colocar o gatilho mental aqui. Deixar o meu código aqui. E o link, caso você queira montar uma estrutura mais profissional, você vai usar esta ferramenta aqui. Dá uma olhada. Adicionar novo item. Botão. Vou colocar o link do seu aplicativo, que é o seu código. E vou colocar o gatilho mental aqui. Clique e ganhe no ato R$ 5.000. Tem que impressionar. Vou clicar aqui no olhinho. E este link aqui vai ser o link que você vai colocar dentro do Pinterest. Não ficou interessante? Com pouquíssimo tempo eu fiz isso daqui. Quando a pessoa clicar aqui, ela vai para onde? Ela vai para a minha estrutura profissional. Eu vou deixar estes links na descrição do meu vídeo e no comentário fixado. Você vai entrar, por exemplo, neste fórum aqui. Fórum de ganhar dinheiro. Só dentro deste fórum tem quase 8 mil tópicos. E dentro deste fórum tem quase 24 mil mensagens de pessoas. E essas pessoas estão esperando que você envie o código dos aplicativos que você está baixando. Somente em um único fórum. Se você vem aqui no Beer Forum Money, dá uma olhada. Nós ajudamos uns aos outros a ganhar dinheiro online. O próprio fórum incentiva vocês. Somente neste fórum do Trendry.com, você vai passar uma vida inteira e não vai atingir os 8 mil tópicos. E vai ter pessoa que vai falar que fez isso uma única vez e não funcionou. Três fóruns internacionais, Trendry, Beer Money e os fóruns de guerra. Tudo para você conseguir. E com esta estrutura, você pode entrar nos principais canais que falam sobre aplicativos. Entrem em uma quantidade expressiva de canais apresentando a sua estrutura própria. Se você fizer isso uma, duas horas ao dia, você vai alcançar uma quantidade expressiva de pessoas diariamente. Isto é trabalho. E trabalho se faz todos os dias. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.